Cadeia nesse corrupto chamado Lula, nesse safado, nesse ladrão, nesse delinquente desgraçado que afundou o nosso... E o Brasil vai estar muito melhor com o Lula do que com o Bolsonaro, isso não há a menor dúvida, e qualquer pessoa minimamente inteligente vai concordar com isso. Então é isso, gente, espero que tenha ficado claro o porquê que eu voto no Lula, sendo que ele roubou muito. Espero que tenha dado pra entender. Muita gente, assim como eu, fica sem entender como é que 60 milhões de eleitores brasileiros disseram. Eu prefiro a volta daqueles 14 anos. Foi o tempo da maior roubaleira que o país já teve, a maior da história. Todos os escândalos, ministros presos, tesoureiros do PT presos, o próprio ex-presidente foi preso, a presidente foi empitimada. Foi um escândalo atrás do outro. E isso envolveu estatais, ministérios, empreiteiras pagando propina, tudo. E 60 milhões de eleitores brasileiros disseram, eu quero isso de novo. Não dá pra entender. Eu me lembro do Alckmin dizendo que Lula queria voltar à cena do crime. Está aí, Alckmin hoje é o vice-presidente da república a partir do próximo dia 1º de janeiro. Lula perdeu três eleições presidenciais. Em 89, na primeira eleição direta após o fim da ditadura militar, foi derrotado no segundo turno por Fernando Collor de Mello. Depois, em 94 e em 98, viu Fernando Henrique Cardoso ser eleito no primeiro turno. E na oposição, o PT criticou o Plano Real, que acabou com a hiperinflação em 94, e foi contra as reformas econômicas e privatizações feitas no governo Itamar Franco, 92 e 94, e o FHC em 95 e 2002. No segundo mandato do FHC, o Brasil passou pelas crises de desvalorização do real em 99 e energética em 2001. Em 2002, a inflação subiu e fechou o ano em 12,53%. Só em dezembro foi 2,1%, número que, anulizado, chega a quase 30%. Foi um ano em que o risco país foi recorde. Durante a campanha eleitoral, com a possibilidade cada vez maior de Lula vencer, o dólar superou 4 reais. Era o medo dos operadores do mercado de que Lula, ao assumir, aumentasse gastos e cancelasse reformas feitas por FHC. E para neutralizar as críticas, o marqueteiro Duda Mendonça, que coordenava a campanha de Lula, transformou o combativo militante em conciliador, sob o lema Lulinha, paz e amor. Ainda candidato, Lula leocarta ao povo brasileiro, em que se dizia disposto a discutir uma agenda de crise com o FHC e enumerava promessas em uma espécie de pacto com o mercado. Lula venceu no segundo turno o Tucano José Serra. No primeiro pronunciamento, após a vitória, disse que a esperança venceu o medo. O governo do ex-torneiro mecânico alcançaria índice expressivo de crescimento econômico e redução na pobreza. Ao assumir, Lula contrariou ao mesmo tempo as expectativas de parte dos críticos e de simpatizantes, promoveu uma intensa ajuste fiscal, cortando gastos e aprovou no Congresso mudanças em regras da providência do setor público e do mercado de crédito. Ainda em 2003, a economia se recuperou e engatou um crescimento contínuo até a crise mundial de 2009, já no segundo mandato de Lula. Na política, o PT enfrentou escândalos políticos já no primeiro mandato. O primeiro, em 2004, gerou a CPI dos bingos, após o ex-assessor da Casa Civil, Valdomir Diniz, cujo ministro era José de Seu, ter sido flagrado em vídeo negociando propina com um empresário do ramo de jogos. Apelidada de CPI do fim do mundo, a comissão acabou investigando todo tipo de denúncia contra o governo, incluindo a morte do prefeito Celso Daniel. Escândalos diferentes derrubaram em um espaço de nove meses os dois principais ministros, José de Seu, da Casa Civil, e Antônio Palocci, da Fazenda. O escândalo do Mensalão estourou em junho de 2005, quando o deputado Roberto Jefferson, do PTB, então aliado de Lula, acusou José de Seu de comandar um esquema de pagamento a parlamentares em troca de apoio político ao governo. De Seu renunciou em 16 de junho ao cargo de ministro e reassumiu o mandato de deputado federal para se defender das acusações, mas foi cassado pela Câmara em dezembro. E no lugar de Seu, na Casa Civil, assumiu a então ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff. Em março de 2006, caiu Palocci, que deixou o Ministério da Fazenda acusado de mandar violar o sigilo bancário do caseiro Francinildo Costa. Em 2009, Palocci foi absolvido no STF. Durante a campanha e a reeleição de Lula, o PT foi acusado de tentativa de comprar um dossiê anti-tucano, no que ficou conhecido como o escândalo dos aloprados. Mas as denúncias não abalaram a continuidade do PT no poder. Amparado em pesquisas que mostravam o avanço de políticas como o Bolsa Família, Lula foi reeleito em 2006, no auge da sua popularidade, em disputa contra Geraldo Alckmin, no segundo turno, mas por ampla margem. No primeiro ano de Lula, a inflação do IPCA recuara para 9,3% e, quatro anos depois, estava em 3,14%. A balança comercial bateu o recorde em 2006, com a ajuda do crescimento acelerado dos preços das commodities e incentivos ao consumo. Em 2008, o país ganhou o chamado grau de investimento das agências de classificação de risco que colocaram o Brasil entre os destinos recomendados para investimento estrangeiro. Em meio à crise financeira dos Estados Unidos, Lula chegou a dizer que o Brasil estava pronto para o espetáculo do crescimento e que, se chegasse ao país, a crise seria uma marolinha que não daria nem para esquiar. Eu acho que ele quis dizer surfar. Bom, e em cadeia nacional, no fim de 2008, ainda na crise financeira internacional, Lula pediu que os brasileiros não deixassem de consumir. Se você está com dívidas, procure antes equilibrar seu orçamento, mas se tem um dinheirinho no bolso ou se recebeu o 13º e está querendo comprar uma geladeira, um fogãozinho ou trocar de carro, não frustre seu sonho com medo do futuro, afirmou. E em 2009, a economia encolheu 0,9%, mas a recuperação começou antes do fim do ano, puxada por medidas de estímulo ao consumo, como a redução de impostos sobre o eletro doméstico da linha branca e automóveis e incentivos à expansão do crédito. O Brasil foi um dos primeiros países a sair da crise e, em 2010, a economia cresceu 7,5%, a maior alta desde 1944. A revista britânica The Economist estampou capa com o Cristo Redentor decolando. A taxa de desemprego caiu com intensidade, se aproximando de 5%. As reservas internacionais, que servem como seguro para a estabilidade do país, passaram de R$ 300 bilhões. Ao longo do segundo mandato de Lula, Dilma ganhou protagonismo, comandando o principal programa de investimentos governamentais, o Programa de Aceleração do Crescimento. Foi chamada por Lula de Mãe do PAC e assumiu a posição de pré-candidata do PT à presidência, com a participação direta de Lula, é claro, na campanha e capitalizando sucessos nas áreas econômica e social. Venceu José Serra no segundo turno. Seis meses após a posse, seu primeiro-ministro deixou o cargo. Antônio Palocci, da Casa Civil, saiu sob pressão política por suspeita de aumento do patrimônio incompatível com a renda. Dilma iniciou o que ficou conhecido como faxina ética, que resultou na saída de sete ministros em 2011. A presidente ganhou elogios em eventos públicos e sua aprovação subiu. No mesmo ano, o Brasil ultrapassou o Reino Unido, que se tornou a sexta maior economia do mundo. O Banco Central, sob pressão do governo, reduziu a taxa básica de juros para 7,25%. Naquele ano, a ordem era blindar o planalto dos efeitos do julgamento do mensalão, que reculminou na condenação da cúpula petista por um esquema de cúpula de votos de parlamentares em troca de aprovação de projetos. José Diceu foi condenado como chefe da cladinha. No primeiro mandato de Dilma, a economia cresceu em média 2% ao ano, contra 3,5% da média mundial. Segundo o Fundo Monetário Internacional, de 2002 a 2014, a média anual de crescimento foi de 3,4%. A queda mundial dos preços das commodities reduziu o valor das exportações brasileiras. Endividada e pressionada pela inflação persistente, a população passou a consumir menos. Em janeiro de 2013, Dilma anunciou a redução da tarifa da conta de luz, dizendo que fracassaram as previsões daqueles que são do contra. O governo baixou o encargo sobre a tarifa e renovou o contrato de concessão de geração de transmissão de energia, pagando menos pelo serviço. Em junho, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas em manifestações que tomaram o país. O protesto, que começou contra o reajuste de 20 centavos em tarifas de ônibus, cresceu e ganhou outras bandeiras, como o fim da corrupção e da violência policial, melhoria do transporte, na saúde e na educação, e os gastos excessivos com a Copa do Mundo. Em setembro, a mesma revista, The Economist, se perguntava se o Brasil estragou tudo. Em 2014, a vitória de Dilma sobre o tucano Aécio Neves, no segundo turno, refletiu a disputa mais apertada para o presidente desde 1989, quando o país voltou a ter eleições diretas. Não acredito que estas eleições tenham dividido o país ao meio, declarou Dilma no discurso de vitória. Apesar dos avanços na área social, como a redução da pobreza em 2004 e 2014 e a diminuição da desigualdade de renda, o desequilíbrio das contas públicas e dificuldades para aprovar medidas de ajustes propostas pelo então ministro da Fazenda Joaquim Levy, levaram a economia a ganhar contornos de crise. O PIB do Brasil encolheu 3,8%. A retração em relação a 2014 foi a maior da série histórica do IBGE, iniciada em 1996, e a terceira maior da história atrás das quedas de 81 e 90, que foram de 4,3%. A redução das tarifas impostas pelo governo comprometeu o equilíbrio financeiro das companhias elétricas e contribuiu para os aumentos mais fortes na conta de luz. O governo então decidiu repassar aos consumidores todos os custos com os programas e ações do setor elétrico. O país fechou 2015 em queda. A ação conduzida pela Polícia Federal revelou o maior escândalo de corrupção da história do país. A Petrobras é uma das maiores multinacionais, com uma produção diária de 2,5 milhões de barris de petróleo e gás e 86 mil funcionários em todo o mundo. A empresa era um símbolo poderoso do crescimento brasileiro durante os dois mandatos do então presidente Lula, de 2003 a 2010. Mas em 2009, uma investigação descobriu as primeiras pistas de um esquema de corrupção colossal, que tinha a empresa como principal foco. Os trabalhos de 2014 possibilitaram a abertura de uma grande operação, a Lava Jato. O escândalo ganhou nova dimensão quando o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal em troca da redução de sua pena. Ele acusou cerca de 50 políticos, a maior parte do PT, de receber bilhões de dólares em suborno. Dilma Rousseff, que não é citada nesse caso, foi presidente do Conselho de Administração da empresa nesse período. A investigação mostrou que um cartel de grandes empreiteiras pagava suborno para diretores da Petrobras, políticos e partidos envolvidos nas nomeações desses dirigentes para conseguir grandes contratos. O suborno era calculado segundo a porcentagem de cada contrato superfaturado. Não existia competição real entre as empresas e o esquema permitia que elas inflassem o preço. A suspeita é que esse dinheiro também financiasse partidos políticos, entre eles o PT. Em 2015, o tesoureiro do partido, João Vacari Neto, foi preso e condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Dezenas de pessoas já foram processadas. Em março de 2016, o PT assistiu ao seu maior símbolo, Lula, ser denunciado pelo Ministério Público pela suposta compra de um apartamento triplex no Guarujá, mantido no nome da construtora OAS. No mesmo mês, o Planalto anunciou o ex-presidente como o novo ministro da Casa Civil, o que lhe daria fora o privilegiado. Lula não chegou a tomar posse. Foi impedido pela justiça após a divulgação de um grampo de um telefonema entre Lula e Dilma. Autorizada pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato, na primeira instância da Justiça Federal. E a campanha da esperança contra o ódio pregado por Lula, pouco antes da eleição de Dilma, deu lugar à impopularidade recorde de Dilma. E em janeiro, a presidente admitiu que o seu maior erro foi não ter observado que a crise era tão grande. O meia-culpa veio tarde demais, nas palavras do ex-ministro Thomas Traumann, que pediu que o governo apresentava comunicação errática e alertava para um caos político. A essa altura, as pedaladas fiscais haviam sido reprovadas pelo Tribunal de Contas da União. O conflito com o presidente eleito da Câmara, Eduardo Cunha, resultou no aceite do pedido de impeachment pelas supostas manobras. A Câmara dos Deputados aprovou a continuidade do impeachment por 367 votos favoráveis e 117 votos contrários em 17 de abril. O Supremo autorizou a abertura de inquérito para investigar Dilma, Lula e o divulgado geral da União, o então-ministro José Eduardo Cardoso, por suposta obstrução à justiça, em tentativa de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. À espera da votação no Senado, que chegou a ser derrubada após a saída de Cunha da Câmara, réu da Lava Jato, a defesa de Dilma ainda tentou derrubar o impeachment no Supremo. O ministro Teori Zavascki negou o pedido. Ela foi afastada por 55 votos a favor e 22 contra pelos senadores no dia 12 de maio. Em 10 de agosto, após meses de discussões acaloradas, o Senado decidiu tornar Dilma ré por crime de responsabilidade fiscal, por 59 votos a 21. O ex-presidente Lula teve suas condenações na Operação Lava Jato anuladas em 2021 pelo Supremo Tribunal Federal, após ficar 580 dias preso e ser impedido de disputar as eleições presidenciales de 2018. O petista havia sido considerado culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas o STF anulou essas condenações por entender que Lula não teve seus direitos respeitados ao longo dos processos conduzidos pelo então juiz Sérgio Moro. Quando o STF anulou o caso Lula, muitas pessoas passaram a falar que ele foi inocentado. Quando ele não foi inocentado, três tribunais, primeira, segunda e terceira instâncias, juízes independentes, entenderam que existiam fortes provas, não só de corrupção, mas de lavagem de dinheiro também. Não conteste o resultado da eleição, mas ela mostra que o Brasil está dividido. Mas eu fico sem entender uma coisa, porque as pessoas, já tendo conhecido, já sabendo como é o governo PT, quiseram isso de volta. É difícil de entender. Inclusive tem muita gente que diz que as pessoas votam nos candidatos com os quais mais se identificam pelo caráter. Aí é até meio cruel imaginar uma coisa dessas, mas está aí o resultado. Na democracia, cada pessoa vale um voto. E aí E aí Tchau, tchau.